E antes que perguntem, tá? Muita gente me fala, qual é o curso mais difícil que você fez? É a AMAN. A AMAN é o curso mais difícil do exército. Entendeu? E eu, pra mim, essa é a minha opinião e foda-se. Entendeu? Ah, mas o comando... Não, qualquer um que faz a AMAN tem capacidade de fazer o curso comandos. Qualquer um. Agora, tem que ver se você está disposto a pagar o preço, treinar, se preparar, entendeu? Assim, é um empilhamento de esforços, né? Então, a AMAN, ela te dá as ferramentas mínimas pra você, se quiser, você fazer o IME ou você ser forças especiais, entendeu? Eu fui, né? No extremo. Ou fazer um curso de educação física, entendeu? Então, a ferramenta base, a AMAN é, tipo assim, ela te dá, pô, você sai de lá, você pode fazer qualquer coisa, entendeu? E até mesmo fazer igual o Thiago aí, empreender, cair fora, entendeu? Então, eu acho que a AMAN é o curso mais difícil que tem. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?